Forte abraço, família! Saudações corintianas, hein? Central do Timão tá aqui no CT da Base Alvinegra pra dar sequência aí a mais um Made in Terrão. Muitos jogadores ainda vão ser entrevistados aí pela Central e hoje o cara tem moral, muitos anos de clube, aliás, já estreou no time principal algumas temporadas, acho que dá pra falar que ele é experiente mesmo com apenas 20 anos, tô aqui com o meia, Matheus Araújo. Matheus, exagerei ou não? Nada, não, é um pouquinho, né? Mas feliz demais de estar aqui fazendo essa entrevista com vocês, né? Mostrar pra torcida, né? Tudo que eu passei, todas as coisas que eu vivenciei dentro do Corinthians. Então, tô feliz demais de estar aqui com vocês hoje. Ô, Matheus, eu disse experiente, né? Porque já fez sua estreia no time principal já há alguns anos atrás, né? Na época com o Wagner Mancini, se não me engano, né? Foi, foi isso mesmo, em 2019. Tive a primeira oportunidade com ele no jogo contra o Novo Horizonte pelo Paulista. E queria até mesmo poder agradecer ele aí por essa oportunidade que pra nós, jogadores da base que estamos subindo agora, são momentos como esse que a gente precisa pra mostrar o nosso futebol. E como é que é, Matheus, trabalhar a cabeça bem pra não ter frustração, não ter decepção? Porque de lá pra cá, você alternou o time principal, sub-20. Chegou, inclusive, a jogar com o Vitor Pereira esse ano, acho que também foi uma baita experiência, né? Foi, foi demais. E ainda mais esse ano, né? Com excelentes jogadores do meu lado, poder jogar com o Renato Augusto, o William, né? Paulinho, o Roger Guedes, que são jogadores que têm um grande nome no futebol. Pra mim foi uma baita experiência, né? Agradecer também ao Vitor Pereira pela oportunidade. Mas é isso, como você falou, é essa transição do profissional aí pra base, que são, que é um momento, assim, mais conturbado do jogador, né? Aquele momento que você fala, pô, será que eu tô preparado? Será que eu não tô? Mas é esse momento que também faz a gente ter forças pra lutar. Pra mostrar que a cada dia que passa, a gente tem que evoluir cada vez mais pra mostrar que a gente vai estar preparado. E você citou um baita jogo, um dos melhores jogos do Corinthians em 2022 foi essa goleada contra o Santos, 4x0. Aliás, o sonho do Tetra da Copa do Brasil mais vivo do que nunca, né, Matheus? Como é que é, depois de um jogo como esse, no time de cima, voltar pro time do sub-20, né? Dá pra tirar uma onda com os moleques, dá pra você ter mais confiança, ter mais estima aí pra fazer os treinamentos? Como que é essa mudança virar chavinha? Ah, com certeza, né? As brincadeiras sempre vão ter, sempre vão ter as zoeiras dentro do vestiário. Mas não, é como você falou, é eu voltar cada vez mais confiante, né? Descer pro 20, dar meu melhor aqui, ajudar meus companheiros. Da mesma forma que se for profissional, eu vou entrar lá, vou dar meu máximo. Porque eu tô me preparando pra isso, né? Tô me preparando pra, na hora que o Vitor precisar, eu estar pronto pra dar o meu melhor. Ô, Matheus, temporada boa no time principal e temporada muito boa no time sub-20, né? Vamos falar desse campeonato brasileiro. O Corinthians com a melhor defesa, o Corinthians semifinalista. Almejando, obviamente, você, né? Um lugar no time do Vitor Pereira, um lugar no time principal, mas em dia, né? Com a atual missão aí na temporada também. É, com certeza, né? Como você falou, a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, às vezes a gente tá aqui 100% focado no sub-20, mas precisa lá no profissional e a gente tem que estar preparado pra essas ocasiões. E, meu, falar do trabalho que vem sendo feito aqui no sub-20 com o Danilo, com o Leivinha, com o Du, que é um trabalho fundamental, né? Vem ajudando muita gente a crescer dentro de campo. E isso faz com que a gente consiga desenvolver nosso futebol, né? Consiga evoluir. O Danilo tem um trabalho fenomenal que consegue extrair o melhor de cada jogador. Então, essa temporada que a gente vem fazendo aqui no sub-20, com um grupo totalmente fechado, com um grupo totalmente focado nos mesmos objetivos, e isso vem fazendo com que a gente tenha grandes resultados. Pô, Matheus, falando do último jogo, né? Jogo duro, jogo complicado. A gente sabe que o Flamengo tem uma grande equipe também, né? E conseguiu, né? O Corinthians conseguiu se segurar bem lá atrás. A gente até brincou antes da gravação aqui. O Murilo apareceu um pouquinho antes e a gente falou, pô, mais importante do que o gol do Murilo foi a bola que ele tirou em cima da linha ali e foi fundamental pra gente conseguir a vitória. Com certeza, com certeza. Até depois do jogo eu brinquei com ele e falei, Murilo, a bola que você tirou foi um gol pra gente, porque foi bem no comecinho do jogo e se a gente tomar aquele gol, o jogo poderia ser completamente diferente. Mas a equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada, tem bons jogadores, e a gente sabia que o jogo seria difícil, que seria um jogo disputado, e o jogo foi decidido no detalhe. Uma bola parada, onde o Biro foi feliz em fazer uma bela cobrança e o Murilo conseguir desviar e a gente sair com a vitória. Ou seja, o Murilo já veio tirar onda aqui. Vocês falam que ele fez logo dois gols, então ele ficou impossível. É, fez dois gols. Cê é doido. E agora é pra aguentar ele no vestiário, né? Muito bom zagueiro o Murilo, né? Inclusive já tá no ar a entrevista com ele aqui no nosso Meio de Interrão, no canal da Central do Timão. E assim, o que falar do Danilo, né? O atual treinador do Sub-20, um cara que tem uma história espetacular, né? Como jogador, né? Campeão de praticamente tudo. O que que dá pra aprender de diferente, assim? O que que cê consegue falar sobre esse treinador aí que tá fazendo também um grande papel aí, um grande trabalho? É, como cê falou, né? Ele é ídolo, né? Ele tem um entendimento muito grande do futebol. Ainda mais pra mim, que sou meia, né? É uma posição que ele jogou muito. Então, ele vem me ajudando bastante, né? Com alguns detalhes, algumas coisas que ele fala pra mim que eu preciso ajustar. E isso vem me ajudando bastante, não só o meu crescimento, né? Mas o crescimento também dos meus companheiros, né? Como eu falei, o trabalho que ele vem fazendo com a gente é fundamental, né? Pra gente tá fazendo essa campanha maravilhosa, não só no Brasileiro, mas também no Paulista, né? Que estamos na terceira fase. E, como eu falei, a gente tá com um objetivo muito grande pra essa temporada, que é estar em todas as finais desse ano e se sagrar campeões, né? É, tanto do Brasileiro quanto do Paulista. É muito... A diferença, ela é muito gritante de trabalho do Danilo, atual treinador, por exemplo, em comparação também com o ex-jogador que passou pelo time principal, mas também fez um trabalho na base que é o caso do Diego Coelho. Muito diferente as características? Ah, sim. Algumas características são, né? O Coelho era um treinador que tinha mais pressão, que gostava de, tipo, se não tivesse com a bola, queria pressão o tempo todo pra tentar ter o controle da bola, tentar ter mais o controle do jogo, né? E o Danilo é um jogo mais parecido com o profissional, é um jogo que é mais cadenciado, né? A gente também respeita um pouco das equipes adversárias, deixa eles jogarem um pouco. E uma característica forte do nosso time, né? Que é ter um pouco da posse de bola e ter um contra-ataque muito forte. O Danilo parece ter um estilo de treinar, mesmo parecido com o que ele era, nem de campo, né? Ele parece ser aquele cara mais calmo, mais tranquilo, ao passo que o Coelho me parece um pouco mais enérgico, um pouco mais bravo, né? Não, com certeza. O estilo de trabalho do Coelho também era um trabalho muito bom, um treinador que eu sempre admirei, né? Foi ele que me deu a oportunidade de fazer meus primeiros jogos pelo Sub-20. Mas é só um estilo de jogos também diferente. E como você falou, o estilo do Danilo é da mesma forma que ele jogava dentro de campo, é um cara tranquilo, é um cara que acredita muito na organização do time, que isso faz com que a gente possa ter, desenvolver melhor nosso futebol. Então, o trabalho que ele vem fazendo aí é... Pode ter certeza que tudo isso que vem acontecendo, a maior parte é trabalho dele. Matheus, e o Portuga? Vamos falar do Vitor Pereira, né? Que é um outro estilo, né? Completamente diferente do Danilo. É uma outra escola também, né? Uma escola europeia, etc e tal. Mas deve ser um frio na barriga danado, né? Uma emoção tremenda você contar, você ter aí o apoio e a confiança de um técnico como o Vitor Pereira. Sim, com certeza. O trabalho que o Vitor Pereira vem fazendo com nós, meninos da base, né? Quase diariamente a gente tá indo lá fazer os treinamentos. Então, agradecer ao Vitor, não somente a ele, mas toda a comissão que vem dando um suporte enorme pra nós, meninos da base. O exemplo é o Giovanni e o Robert, que já estão lá no elenco principal, que estavam aqui com a gente há pouco tempo atrás. Então, acho que esse trabalho que o Vitor vem fazendo, dessa forma que ele vem conseguindo conduzir, não somente nós, meninos da base, mas também lá o elenco profissional, vem fazendo uma diferença muito grande pra gente. E eu citei vários treinadores aqui, Matheus. A gente, no início da temporada, fez uma super entrevista com o Guilherme Daladeia, técnico do Sub-17, inclusive, tá no canal aí da Central do Timão aqui no YouTube pra todo mundo poder prestigiar. E ele falou, ele rasgou elogios, falou com muita propriedade aí do Matheus Araújo, né? A galera, inclusive, pode rever a entrevista com o Daladeia, atual técnico do Sub-17 aqui no Corinthians. Acho que sem palavras, né, Matheus? Você vê um treinador de seleção, como o Guilherme Daladeia, rasgando elogios aí pra você, e de repente, um técnico que também tem um histórico, tem trabalho em seleção brasileira, e agora aqui no Coringão. É, sem palavras pro Gui. É um cara que me levou junto com ele na conquista da Copa do Mundo Sub-17. E o trabalho que foi feito lá também foi surreal. A forma que o Gui conseguiu conduzir todos nós jogadores também foi sensacional. Eu tenho muito a agradecer a ele também pelo todo esse desenvolvimento que eu tive. Ele teve um papel fundamental em tudo isso, né? E como você falou, a forma que o Guilherme trabalha também é uma forma surreal de futebol. A gente até brinca aqui, né, que fala, pô, o Gui, a forma que ele conseguiu ajustar todos os meninos, fazer com que em pouco tempo, né, a gente conseguisse ter um entrosamento bom, foi sensacional. É, tem um trabalho maravilhoso aí, tudo de bom aí, boa sorte, na sequência aí do trabalho pro Guilherme Daladeia. O Gui elogiou o Matheus, elogiou demais o Matheus Donelli, goleiro já do time principal. E você, a gente tá narrando mais ou menos aqui a sua trajetória, na base, até participar de alguns jogos no principal. E é meio que natural, né, Matheus, o assédio de outros times. Fiz uma pesquisa rápida aí essa semana, já tem, já vi que teve notícia ano passado do interesse do Ajax. Aí esse ano o interesse já não é do Ajax, é do Sporting de Portugal. Que, inclusive, andou rondando o Roger Guedes, aí foi só o Roger meter um gol ali no Maracanã, que já tem um assédio monstruoso. Mas como que é trabalhar isso, né, eu sei que, pô, é passo a passo, devagar e sempre, mas não é muito fácil não lidar com esse tipo de proposta, nem proposta, né, Matheus? Não dá nem pra cravar que chegou a proposta, mas sondagens, né, interesses de outros clubes da Europa que não deve ser um destino que você deva descartar também, né, Matheus? Ah, com certeza. Eu acho que, primeiro, eu fico feliz de estar recebendo essas propostas, né, pra mostrar que todo esse futebol que eu venho desenvolvendo tem sido visto por uma boa forma. E não somente isso, além de tudo isso, a gente vê que, acho que é a forma que o Corinthians consegue conduzir toda essa situação. É, o Duílio veio, quando ouviu essa sondagem, veio conversar comigo, falou que eu tava fazendo um excelente trabalho, que era pra eu ficar calmo, ficar tranquilo e não querer pular a etapa. É, saber como lidar com essa forma, né, também, é, meus empresários conversaram comigo, né, falaram que pra eu ter a cabeça boa, pra eu ficar tranquilo, que na hora certa o meu momento ia chegar, né, não somente pra fora, mas também poder chegar num momento profissional, ir bem, estourar, então muitas coisas poderiam acontecer até então. Esse é meu presidente Duílio, é, isso não deixa escapar. Foi um momento meio complicado, Matheus, porque, se não me engano, você até chegou a parar de treinar, né, não sei se em algum momento você se imaginou fora do Corinthians. Ah, por uns cinco dias, talvez. Foi no final do ano, ali na época da Copinha. Não, pra mim, jogador, eu sou um cara que, eu gosto muito de trabalhar. É, eu levo isso muito comigo. Então, esses dias foram meio complicados pra mim, né, foi questão mais contratual, questão de detalhes, assim, mas eu consegui acertar depois, né, conseguimos sentar e resolver tudo isso, consegui fazer uma excelente Copinha pelo Corinthians. Infelizmente, a gente saiu com uma desclassificação antecipada que a gente não esperava, mas é isso, eu acho que depois disso a gente amadureceu, né, teve um trabalho forte e hoje a gente tá podendo colher os frutos desse resultado aí. Ô, Matheus, curiosidade minha aqui, tinha algum outro clube brasileiro aí, já meio que pau a pau com o Coringão pra te tirar daqui ou não? Não, não, ainda, pelo que eu saiba não, né, às vezes meus empresários sabiam de alguma coisa, mas eles não passaram nada pra mim, né. Era de fora já ou não? Não, tinha clube, clube de fora já tinha já, isso aí eu já sabia, mas aqui do Brasil eu não tinha certeza não. Bom, e aí veio o Duílio, já te chamou de canto e falou, meu garoto, tá aqui, assina, e aí assinou por quanto tempo? Agora eu se renovei até 2024, tenho mais dois anos aí, até final de 2024. Então, não, mas o Duílio ele veio, conversou comigo, falou, ó, fica tranquilo, a gente, você tá vendo o trabalho aqui que o Victor vem fazendo com os meninos da base, então fica tranquilo que só a hora vai chegar. É isso, e aos poucos vai chegando, como é que você se imagina aí, quando acabar seu contrato em 2024? Uma pressão da Fiel, da diretoria, pra renovar por mais, sei lá, quantos anos, ou saindo com a proposta milionária aí, direto pro, sei lá, pro Barcelona, Manchester City? Não sei se você tem alguma preferência. Quem sabe, não, mas eu acho que meu objetivo agora principal é poder evoluir cada vez mais e ajudar o Corinthians no profissional, eu acredito que, quem sabe, até o final do meu contrato eu não já esteja sendo aí um dos destaques do Corinthians, né, e quem sabe, né, nunca se sabe, uma oportunidade dessa dos clubes grandes da Europa, que é o sonho de todos nós jogadores. Ô, Matheus, e você tá meio que na marca do pênalti, é a sua hora, né, que pode pintar a qualquer momento, a gente sabe que o Victor Pereira, acho que, como nenhum outro treinador aí dos últimos tempos do Corinthians, ele tem dado muitas e muitas oportunidades, né, acho que até na hora do treino, né, isso também é valorizado pela molecada, né, de treinar lá em cima. Sim, com certeza, essa forma de trabalho que ele vem conduzindo, acho que foi a primeira vez que, desde que eu cheguei aqui no clube, vem acontecendo, né, nós meninos à base quase diariamente indo lá, fazendo os trabalhos, isso, isso pra nós, né, até ajuda muito mais nessa adaptação, nessa transição de você ir pro profissional. Então, a forma que ele vem fazendo tudo isso, vem ajudando a gente de uma forma gritante. E como é pra conter ansiedade, né, até de uma certa forma, saber esperar a sua hora, porque a cada convocação, a cada rodada, a cada semana, obviamente que o coração dispara, né, com essa chance de poder mais uma vez integrar o time lá em cima. Como é que é trabalhar isso aí, às vezes algumas frustrações, hein, Matheus? Ah, não, tem que ter um coração muito bom, né, e não somente isso, mas também o trabalho que a parte psicóloga aqui do Corinthians vem realizando, o trabalho que o Marcelo vem fazendo com a gente também. Então, acho que isso tudo faz com que a gente possa ter uma cabeça boa, possa ter calma e tranquilidade e esperar a oportunidade. Como você falou, às vezes é da noite pro dia, de uma hora pra outra, quando a gente menos espera, às vezes surge a oportunidade, essas oportunidades podem mudar nossas vidas. É isso, Matheus Araújo, meia do time sub-20, mas que vira e mexe, tá ali aparecendo no time principal, né, especialmente agora com o Vitor Pereira. O grande objetivo seu aí na temporada, Matheus, terminar o ano com esse título do brasileiro sub-20, se pintar o paulistão sub-20 também tá lindo, subir, integrar o time de cima, quem sabe numa final de Copa do Brasil, que você já participou, o que que passa aí na cabeça do atleta? Ah, a gente espera sempre o melhor, né, como eu falei, a gente tá 100% focado tanto no brasileiro quanto no paulista, pela equipe do sub-20, né, e pelo profissional. A gente vai continuar brigando por títulos, né, a gente sabe que vão ser jogos muito difíceis, mas a gente vem se preparando de uma forma maravilhosa. Então, acho que a gente tem tudo aí pra, se Deus quiser, sair com esse título do paulista, sair com esse título do brasileiro e também da Copa do Brasil. Ô, Matheus, não pode deixar de fazer essa pergunta, que me ocorreu agora aqui. Você é um meia de criação. O time principal, ele sente uma certa falta de meias de criação. Hoje a gente tem o quê? Renato Augusto, dispensa comentários, né, impressionante. O que que ele faz dentro de campanha? O negócio parece fácil. Não, é impressionante, né, eu subo às vezes pra fazer o treino com eles, acabo o treino, eu falo, meu, como que você consegue jogar dessa forma? Eu corro, corro, corro pra te marcar e às vezes não consigo. Ele sabe o atalho, parece. Não, ele já prevê a jogada às vezes antes de acontecer, né, e isso é fundamental pra jogadores do meio campo, né. E isso é um grande privilégio, né, da torcida corintiana, de poder ver no time principal um jogador do quilate, né, da qualidade de um Renato Augusto. Eu gosto muito do Juliano, a Juliana é um grande meia de criação também, embora não esteja conseguindo, né, corresponder no time de cima. Aliás, jogou aquele 4x0 contra o Santos muito bem, mas não conseguiu dar sequência. Na ausência, então, de um meia de criação, é aí que, de repente, é o espaço, é a oportunidade pra você abraçar e quando surgir esse convite, você não desperdiçar, não deixar passar nunca mais? Acho que com certeza. É a oportunidade que eu venho esperando, né, mas como eu falei, eu confio 100% no Vitor, ele também conversou muito comigo e falou que, pra eu ficar tranquilo, que na hora certa a minha oportunidade ia chegar. No momento que ele disse que eu estivesse 100% preparado pra isso, ele ia me colocar e sabia que eu ia entrar lá e ia dar o meu melhor, ia representar da melhor forma possível. Bom, a 10 tá com o Roger, a 8 tá com o Renato. E aí? Aí eu tô com a 20, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. O importante é estar jogando, o importante é estar ali no grupo. Esse foi Matheus Araújo, joia do nosso terrão corintiano e mais um craque da nossa série Made in Terrão. Compartilha o vídeo, já aciona ali o sininho pra receber as notificações. É a central do timão. A gente vai continuar aqui atazanando a vida da Fernanda Assessora, da molecada do Sub-20, do Sub-17 e trazendo tudo aí pra vocês. Forte abraço, saudações corintianas. Vai! Corinthians! É nóis!